E um homem foi preso depois de tentar furtar, depois de furtar, na verdade, produtos de um supermercado em Patos de Minas. O detalhe é que ele já tem várias passagens policiais, a polícia já levou ele para a delegacia várias vezes, mas parece que ele gosta de dar um rolezinho de viatura, né, Júnior? É isso mesmo, foi a rede de comércios protegidos lá do bairro Enéas e Jardim Sul que ajudou a polícia a encontrar o suspeito. Cansados, né, da onda de furtos nos comércios da região, montaram aí esse sistema de câmeras de segurança que flagrou a ação do criminoso, a última ação dele em um supermercado lá do bairro. A polícia assistiu as imagens e começou a monitorar a região, fazendo patrulhamento até que encontraram o suspeito em uma praça. Foi feita a abordagem, com ele a polícia encontrou alguns pares de chinelos e também isqueiros. O suspeito acabou sendo preso em flagrante, a polícia constatou que os produtos eram de um supermercado lá do bairro, foi preso em flagrante mais uma vez aí, porque ele tem várias passagens pela polícia, e aí foi levado para a delegacia com os produtos apreendidos. Muito obrigada, Júnior, pelas informações.